Volta com a Mônica, por favor. Pessoal, me dá as imagens, antes da Mônica falar aqui com a gente. Tem muito disso, né gente? A gente sabe como é que as coisas acontecem. Às vezes tem o pessoal, tudo aquela coisa, pede pra um amigo me ajudar a cobrar dívida. Tem gente que vende esse serviço de cobrador de dívida. Isso é um negócio complicado. Ele deu um tapa no rosto do homem sentado. Ele tava com o revólver na mão, pelo jeito ali. Me volta essa imagem do começo. Me volta a imagem do começo. O cara sacou a arma, armou, vocês viram que ele armou, né? Armou a pistola, engatilhou. Vai dar um tapa na cara do senhor, ele sentado. Olha lá. É, cara de homem, olha lá, deu tapa na cara. Cara de homem não se bate. Que cena absurda. Eu já tinha chamado esse link, mas eu vou deixar que a Mônica explique com detalhes tudo que eu tô ficando assim, inconformado, vendo nas imagens. O que que é isso aí, Mônica? É, imagens que causam, no mínimo, indignação, Branquinho. Foram cedidas por esse senhor, que é a própria vítima, né? Esse vídeo de circuito de monitoramento. A gente vê que do lado dele tem uma funcionária que fica ali o tempo todo acuada, acompanhando essas agressões. Tem um momento em que ele apanha, a arma é apontada pra ele quase que todo o tempo. Ele tem o celular tomado com violência das próprias mãos. Alguns funcionários tentam vir do fundo da loja, né? E eles também são ameaçados. Essa pessoa manda sair de lá. Isso tudo de acordo com a polícia pra cobrança de uma dívida pra um acerto de contas. Esses dois homens que a gente percebe. Homens novos, corpulentos ali, né? Dando de bravos e usando de muita violência e agressividade pra acuar, então, esse senhor pra que ele transferisse uma moto pro nome desses dois homens. Agora, a gente vai ter mais detalhe, o que chama a atenção. Eu tô aqui do lado do delegado, o doutor Romulo Figueiredo, que é do 12º DP, que atende ali a região do setor Perim, onde isso aconteceu. Doutor Romulo, depois de ser acionado, né? A polícia foi investigar e a suspeita é que esse homem, que tava com a arma na mão, que tava ali o mais agressivo, pode ser um policial militar? Boa noite a todos. Bem, a vítima nos procurou após esse fato, né? Passamos a investigar isso com muita atenção, né? Já que ficamos também espantados, né? Em ver dois homens grandes, fortes, tentando ali fazer uma espécie de justiça com as próprias mãos. E conseguimos, de imediato, identificar o primeiro. Pedimos a prisão dele. A juíza deferiu o nosso pedido. Demos cumprimento hoje a mandada de prisão, a dois mandados de busca e apreensão. E, a partir de agora, temos mais elementos pra identificar quem seria essa segunda pessoa. De fato, chegou até nós uma informação de que ele poderia ser um policial militar e iremos averiguar se isso é verdade ou não. Isso seria, o que está preso é esse que fica um pouquinho mais afastado, fica ali atrás, apenas observando. Correto. Correto. Essa segunda pessoa que foi presa, na data de hoje, ele teve um desacordo comercial com a vítima, né? E, por conta própria, resolveu ir lá às forças, né? Mediante violência, grave ameaça, tentar resolver a situação como ele bem quis. Infelizmente, né? Ele não deu sorte, porque a polícia está aqui pra reprimir esse tipo de delito, esse tipo de crime, e apresentá-lo à justiça para que ele responda pelos atos que praticaram. Existem os caminhos legais, né, doutor, pra que se cobre uma dívida, que se resolva essas desavenças. É verdade. Não basta a pessoa, a seu ponto de vista civil, estar certa, né? E isso não permite ela ir até uma empresa ali, da pessoa que está devendo, ou da pessoa que ela tem alguma lide, e tentar ali, por conta própria, por meio de violência ou ameaça, resolver o problema. Ela tem que procurar os meios legais pra resolver isso. E o Branquinho quer fazer uma pergunta? Mônica, dá pra ver ali pelas imagens que esse rapaz que foi preso, inclusive, que não é o que suspeita-se que seja policial, é o outro ali que parece que teve o problema, né, com o senhor lá e chamou o policial pra ajudar. Dá pra ver que ele é bem forte, assim, tudo. Dá pra ver que o senhor do outro lado já é uma pessoa que aparenta ter mais idade, né? E dá pra ver que aquilo ali é um ambiente comercial, né, pelo jeito. O que que seria essa contenda aí, esse desacordo? Seria referente a quê? A história. Olha, Branquinho, ali é o escritório de uma marmoraria, mas, de acordo com a polícia, não seria essa empresa aí o alvo desse desacordo. Vamos tentar entender aqui, doutor Romulo, aquela empresa ali onde esse senhor está, não teria sido nenhuma negociação referente a ela, não? Correto. A negociação que gerou desacordo, ela não tem nada a ver com a atividade comercial daquela empresa ali. Ela foi feita com o proprietário da empresa, alguns anos atrás, né, e tiveram esse impasse, esses dois homens aí, de forma truculenta, tentaram ir lá e resolver com as próprias mãos o desentendimento pretérito. E de uma forma covarde, né, doutor? Porque a gente vê que se trata de um homem mais velho, um senhor que não teria a menor condição de enfrentar dois brutamontes daquela empresa. Totalmente covarde, né? Fizeram uso de uma arma de fogo, os dois são amigos de uma academia, né, eles malham juntos, são bem fortes, grandes, né, prendemos um dele no dia de hoje, e nos próximos dias estaremos identificando o outro, independentemente da profissão dele, ele irá responder pelo crime, seja policial, militar ou não. Isso, para nós, não faz diferença. Muito obrigada pelas informações, volto com você, Branquinho. É absurdo, né, pessoal? Eu não sei do que se trata ali o desentendimento, mas o primeiro que ele chega, ó, tapa na cara, tapa na cara de homem, que se for um pai de família, inclusive, não se faz. Isso aí, o sujeito, ele tem que ser muito corajoso e muito covarde também para fazer um negócio desse aí com o homem, né? Se a gente aprende desde criancinha, cara de homem não se bate, isso não existe, não. Agora vai responder na forma da lei, seja quem for, fez, tem que responder, tem que responder.